BING! 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 Recarga! Vocês já sabem Que o big é punk Que o big é frá Que o big é dope Não tenho voz E tudo em fãs Mas foram por tempo Não sou número um Eu sou um zero Sou um princípio Sete cada império Uma lenda viva No hip hop assim Já fiz em tudo do rap O que mais falta sim Já não sei o não Nesse país afora Vizalha dele, chilele Saberam o que eu sou Fizeram o que eu não fez Eu sou do primeiro de aula Hoje atento alto E vocês querem me atrapalhar E fora de meu povo Provo pro cintário O que eu faço é muito jovem O descenso extraio O descenso extraio Para quem Todo eu quero estraio Do meu ouvido em tudo Quando vocês querem, não vão conseguir, trabalhar em si, porque é filho de Deus. Eu sei que querem, mas é impossível, para deixar, que tem esse pé. Quando vocês querem, não vão conseguir, trabalhar em si, porque é filho de Deus. É que querem, mas é impossível, para deixar, que tem esse pé. Eu sei o próximo bendo, mas com a grega era. Eu sou um fim, mas com a grega era. Vou dizer o que olha de freio, é filho de Deus, é filho de Deus. Eu sou bem do cheiro, não beise por os burcos. Mas de todos os tempos Ativiaram-se profundo Eu sou um exemplo De que se abriram meus braços E perdem maturidade Não me deixe do outro lugar Em dessa cidade Foram vocês que viram E eu me deixei também E não vou resumir Que eu vou infelizmente Agora passa, passa O dinheiro também Hoje será, hoje é Como você tem bem Não vou conseguir Trabalhar o seu Porque eu quero Eu sei que quer Nada é possível Para dar exato B26, baby 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 3, 2, 6! 1, 2, 1, 2, 1!